Sábados vamos para o Bastistão em busca de mais uma vitória. O momento não está bom, vamos dar a volta por cima. Seja o nosso 12º jogador que nos ajude a conquistar esses três pontos. Sábados às 16 horas, confiança e TSA aqui no Bastistão, contamos com o apoio de vocês. Vamos juntos virar esse jogo!